TV Abrap, SRM Asset no 39º Congresso. A gente vai falar agora sobre melhores práticas. É por isso que a Luciana Nunziante, assessora jurídica da Prece, veio aqui falar pra gente o que ela apresentou no espaço Boas Práticas aqui no Congresso. Tudo bem, Luciana? Muito obrigada pela oportunidade. Eu e a Renata Tamara, que também trabalha na Infraprev, no Jurídico, responsável pelo Jurídico de lá, apresentamos um painel que o nome é Ato de Gestão Valorizado na Responsabilidade Civil dos Ex-Gestores. Esse painel visa falar das metodologias práticas de apuração das responsabilidades com o momento certo da propositura da demanda e o ato da entidade Prece, que foi valorizado pela Previc, quando ela requeriu o ingresso dela como amiga da corte em processo nosso. Para não haver o risco de se consolidar um entendimento do judiciário pela uma prescrição, quando, na verdade, os gestores estavam tentando fazer uma responsabilidade, a apuração dessa responsabilidade de modo mais responsável e seguro para os participantes. Tá certo, Luciana. E por que essa prática deve ser replicada por outras entidades? Porque se você fizer a ação, a propositura da ação, antes do tempo correto, você tem um risco muito grande de ter uma sucumbência e perder esse processo. E, ao mesmo tempo, a materialidade, quando se deriva de condutas ilícitas, apuradas administrativamente, fica muito mais notória, assim como a viabilidade jurídica, o dano financeiro experimentado, e você tem uma razoabilidade maior para que você possa ter uma plausividade no ingresso da ação. Certo. E por que, então, que essa prática pode ser considerada inovadora? Porque, na verdade, não tem, em nenhuma legislação, uma base de como fazer essa apuração, quando fazer e quando propor a ação. A legislação, ela não discorre sobre isso, inclusive a gente termina fazendo sugestões de melhoria da legislação, com a previsão de que o prazo prescricional para o ingresso de ação de atos decorrentes de apuração da Previc, ilícitos apurados pela Previc, seja de três anos do fim desse processo, assim como de outros órgãos fiscalizadores. Além de outras medidas na legislação que possam pavimentar o caminho. Na verdade, é uma disruptura, como diz o Congresso, na verdade, por busca de um mundo novo. Porque, como nós não temos essa pavimentação, isso seria extremamente importante para todas as entidades, entendeu? Lucena, obrigada pela sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço a Abrap, o espaço e a todos vocês. Muito obrigada. De Subtura e o Novo Mundo, TV Abrap, no 39º Congresso. Música 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 Música